Presta bem atenção, tinha um garoto que vivia numa fazenda, aí um dia o rei foi lá e chamou ele pra conversar e esse garoto descobriu que dragões existem e aí esse garoto descobriu que ele poderia conversar com os dragões para, pensa, um dia você tá lá vivendo a sua vida pacata na fazenda e no outro dia tem gente dizendo que você pode ser o mestre dos dragões, já vou avisando que essa história é daquelas histórias épicas com magos, pedras mágicas, dragões e poderes e esse garoto que eu estou contando a história se chama Drake e é ele que vai fazer você se apaixonar por aventura é ele que vai fazer você ficar hipnotizado por essa aventura Dragon Masters Uma leitura cativante, ilustrações em todas as páginas e olha essas ilustrações Dragon Masters, da Editora Fundamento